Ao menos oito pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas nesta terça-feira em um ataque de Israel na pequena cidade litorânea de Sarafand, no sul do Líbano, segundo informou o Ministério da Saúde Pública libanês. De acordo com a Agência Nacional de Notícias do Líbano, o ataque atingiu um prédio na cidade de Sarafand, que fica na costa libanesa entre as cidades de Tiro e Sidon. Desde o início do conflito entre Israel e o grupo chiita Hezbollah há um ano, cerca de 3 mil pessoas foram mortas no Líbano, a maioria delas desde 23 de setembro, quando as forças de defesa de Israel iniciaram uma campanha de bombardeios sem precedentes contra diferentes partes do Líbano, especialmente no sul, leste e subúrbios do sul de Beirute. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde Pública do Líbano, somente na segunda-feira, os ataques israelenses a várias cidades libanesas mataram pelo menos 82 pessoas e feriram 180. O Centro de Operações de Emergência do Ministério acrescentou que pelo menos 12.772 pessoas ficaram feridas em mais de um ano de combates.